O UPM deu entrada aqui no Instituto Dr. José Frota, bem cedo, logo bem cedo, da manhã desta terça-feira. Trata-se de Rafael Ribeiro. Ele é soldado. Segundo relatos repassados para a nossa equipe de reportagem, o Rafael estava nas imediações ali entre Fortaleza e Calcaia. Pois esse fato aconteceu nas proximidades da comunidade do Sossego, ali nas proximidades do bairro Quintinocunha. Então, o SD estava com a irmã dele, quando de repente foi abordado aí pelo criminoso. O criminoso foi identificado como Francisco Edson. O Francisco Edson, por ironia do destino, gente, está no mesmo hospital, na mesma unidade hospitalar que o policial. Está em um dos corredores aqui do hospital IJF, escapou, levou o tiro, também conseguiu escapar e deu entrada exatamente aqui nessa unidade hospitalar na cidade de Fortaleza. As circunstâncias estão sendo apuradas pela polícia no intuito exatamente de poder saber mais detalhes sobre esse fato. Houve aí troca de tiros e o PM e o Francisco Edson, ambos foram baleados e encontram-se nessa unidade hospitalar. Nós temos aí até algumas imagens, fotos, na verdade, do suspeito aqui no IJF, aguardando atendimento, conseguiu escapar. Em relação à irmã, nós não obtivemos informações sobre a irmã do policial. O que se sabe é que ele foi atendido rapidamente aqui no hospital IJF e não corre risco de morte.